Bom dia! Olha, se você já teve catapora, eu tive catapora quando criança, esse vídeo é pra você. E eu vou mostrar nesse vídeo em menos de 3 minutos a relação entre a catapora, também conhecida como varicela, e o herpes zoster, que é uma manifestação tardia de quem teve catapora normalmente após os 50 anos de idade. O meu nome é Paulo Henrique, eu sou mestre e doutor em microbiologia e imunologia e te convido a me seguir aqui nas minhas redes sociais. A catapora, também conhecida como o nome de varicela, é uma infecção viral muito comum na infância. Aliás, era muito comum ali pelas décadas de 70 e 80, quando não tinha ainda uma vacina disponível para a população. Eu tive catapora quando criança, e a catapora é provocada por um vírus chamado varicela zoster. Bom, a catapora é uma doença autorresolutiva, ela inicia com febre, dor de garganta, surgem bolhas espalhadas pelo corpo, essas bolhas coçam bastante, eu me lembro muito bem disso, e essas bolhas, depois de um tempo, criam uma casquinha e caem. Após uma ou duas semanas, a doença está curada. O problema é que o vírus varicela zoster pode ficar incubado, alojado em um dos nervos e ficar latente. E é exatamente nessa situação que, em alguns casos, após os 50 anos de idade, esse vírus latente volta a se manifestar, provocando o herpes zoster. O herpes zoster, portanto, é uma manifestação tardia do vírus da catapora, que ficou ali incubado por décadas em um nervo. A manifestação dessa doença é muito parecida com a catapora, porque começa também com algumas bolhas que surgem normalmente no abdômen, e essas bolhas têm uma característica muito importante. Elas vão se juntando, formam uma lesão maior, chamada popularmente de cobreiro, e uma característica muito importante é que elas vêm até a linha mediana do corpo e não ultrapassam o outro lado, mostrando o tropismo, a afinidade que esse vírus tem por um dos nervos afetados. Não se deve confundir o herpes zoster com o herpes labial, são vírus diferentes. O herpes labial é aquele que origina pequenas bolinhas no lábio ou até mesmo em outras partes do corpo, como nos genitais e nos braços. A doença também tende a ser autorresolutiva, desaparecendo em alguns dias ou semanas. Mas o problema é que em uma parte da população ela pode causar nevralgia ou dores nervosas. É importante compreender que existe uma vacina, a vacina está disponível para pessoas com mais de 50 anos de idade, e indicada para aquelas pessoas que, como eu, tiveram catapora quando criança. E aí E aí E aí E aí